No deserto, quando alguém ia adorar a Deus, não podia entrar naquele tabernáculo O adorador levava a sua oferta porque Deus ordenou que ninguém poderia comparecer diante dele de mãos vazias E por causa do pecado, nenhum homem podia se aproximar da glória de Deus Apenas os sacerdotes que tinham a vida consagrada E evidentemente se eles farrapassem, eles seriam também exterminados pelo Senhor Porque a glória de Deus não tolerava pecado encoberto, pecado não tratado, não purificado Então, sendo nós adoradores do Antigo Testamento, chegaríamos aqui esta noite e entregaríamos a nossa oferta Se fosse uma pessoa de condições, trazia um touro ou até um carneiro Se fosse uma pessoa que não tinha condições, não ia ficar sem perdão Porque Deus pensa em todos os detalhes O pobre daquela época ia dizer assim, eu até queria adorar, mas eu não tenho condições de trazer um touro Aí Deus diz aqui no manual da adoração O pobre vai trazer uma rolinha, um passaruzinho Que está ao alcance de todo mundo Ninguém vai ficar sem me adorar Ninguém vai ficar sem comparecer diante da minha presença Ah, eu queria adorar, mas eu estou rouco Eu não consigo dar glória Então, levante a mão Levante as duas Ah, eu queria orar, irmão, mas eu tenho um bico de papagaio Eu tenho um bucite Eu tenho tendinite Eu tenho tanta coisa Eu nem mais ouço, está tudo podre Então, irmão, adore com a alma Porque a alma ela não tem nenhuma inflamação Adora sentado Adora deitado Adora em pé Ah, irmão, eu até queria evangelizar Mas eu não sei onde deixei minha bíblia Abre a tua boca O Espírito Santo vai colocar a palavra na tua boca Não é? Tem gente que não quer fazer E fica procurando desculpa Álibi Paradeiro para a sua ineficiência espiritual Mas Deus não deixou brecha para os ineficientes Ele disse, todo mundo vai ter que comparecer diante de mim E adorar na minha presença Adora